Você vai ouvir um podcast independente com artistas do Teatro Oficina Zinozona. Apoie! Proteja o Oficina. Link na descrição. Apoie! 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 Teatro Oficina Osino Zona E pra dar um fim no juízo de Deus De Antanan Arto Baseado na montagem dirigida por Zé Celso Baseado na peça radiofônica Baseado Crabucte Crabucte Quem eu sou? Crabucte Mas vocês poderão me esquecer Antônio Antônio Arto Antônio São Paulo Não tem super-herói Uma dessas Americanas E que fazem sem dúvida com que esse país se acredite na cabeça do progresso Parece que entre os exames E provas A que submetem Tem uma criança Que entra pela primeira vez na escola pública A a chamada Prova A que submetem E no lugar Visando a todas as guerras planetárias que poderão acontecer E que seriam destinadas a demonstrar pela virtude massacradora da força A supremacia dos produtos americanos e dos frutos do suor americano em todos os campos da atividade e do dinamismo possível da força Porque é preciso produzir É preciso De uma vez por todas Substituir A natureza Em tudo que ela possa Ser substituída É preciso criar um campo maior Para a inércia humana É preciso que o operário Tenha em que se empregara É preciso que novos campos Sejam criados Onde virá Finalmente O reinado De todos os falsos Produtos Fabricados Todos os covers Descartáveis Sintéticos Onde a natureza Beleza verdadeira Não tem mais o que fazer E deve ceder De uma vez por todas E vergonhosamente A sua posição Para todos os triunfais Produtos De reposição Onde a porra De todas as usinas De fecundação Artificial Fará maravilhas Na produção Na produção De soldados Exércitos Encoraçados Encoraçados Nada mais De frutas Nada mais De árvores Nada mais Nada mais De legumes Nada de plantas Farmacológicas Ou não E então Nada mais De comida Só produtos Sintéticos Até se fartar No meio De vapores Humores Especiais Da atmosfera Sobre eixos Particulares Das atmosferas Extraídas Sintética E estupradamente Das resistências De uma natureza Que da guerra Só recebeu O medo E viva a guerra E viva a guerra Não é? Ou não é assim A guerra Que os americanos Preparam E que se prepara Passo A passo Em toda a América Latina Pra defender Essa usinagem Insensata Contra todas As concorrências Que não vão Deixar de se levantar Por todos os lados Precisa-se De soldados Exércitos Encoraçados Daí A porra Que os governos Da América Chegaram ao cúmulo De pensar E temos mais Que um inimigo Que nos espiolha A nós Capitalistas Natos Tudo bem? Tudo bem Mas eu Não imaginava Os americanos Um povo Tão guerreiro Quem combate Arrisca Tomar porrada E eu vi É verdade Muito americano Na guerra Mas ele sempre Tem na frente Deles Exércitos Imensos De tanques Aviões Encoraçados Que servem De escudo Os americanos E suas máquinas Eu vi demais Máquinas Combatendo Mas eu não vi Só se foi No infinito Lá atrás As pessoas Os homens As criaturas Que conduziam Máquinas 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 Vян Trael A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou falando dos taralmaras Comendo o peiote do próprio chão enquanto ele nasce Que mata o sol pra instalar o reino da noite preta E que estraçalha a cruz do espaço Pra que todos os espaços do espaço nunca mais possam se encontrar Nem se cruzar Na cruz E agora Vocês vão ouvir A dança do Tutuguri 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 E aí E aí E aí O rito do sol preto Lá embaixo No baixo Da ladeira amarga Cruelmente desesperada Do coração Se abre Se abre O círculo das seis cruzes Bem lá embaixo Bem lá embaixo Como encravado Na mãe terra Desencravado Desencravado Do abracimundo Da mãe Que baba A terra do ouro preto A terra do ouro preto É o único lugar úmido Nesta greta de rocha O rito É que o novo sol Passe por sete pontos Antes de explodir No orifício da terra E há seis humanos Um humano pra cada sol E mais o sétimo humano Que é o sol todo Cru Vestido de preto E de carne vermelha Mas esse sétimo humano É um cavalo Mas o cavalo É o sol No despedaçamento De um tambor E de um trompete longo Estranho Os seis humanos Que estavam tombados Enrolados No raso da terra Brotam sucessivamente Como girassóis Não sóis Não sóis Solos Que giram Blocas d'água E cada um que jorra Corresponde o bongo Cada vez mais escuro E surdo Do tambor Até que de repente Se vê chegar A todo galope Numa velocidade De vertigem O último sol O primeiro humano O cavalo preto Com o menino nu Absolutamente nu E virgem Em cima dele Tendo saltado Eles avançam em rodeios E o cavalo com a carne sangrando Endoidece E pinoteia Sem parar No topo da rocha Até que os seis humanos Tenham cercado Completamente As seis cruzes Ora O tom maior do rito é Justamente A abolição da cruz Tendo acabado de girar Desplantam as cruzes da terra E o menino nu Em cima do cavalo A arvora Uma enorme ferradura Temperada Num corte de sangue SILVA 2 1 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá onde cheira merda, cheira ser. O homem podia muito bem não ter cagado, não abrir a bolsa anal, mas escolheu cagar, assim como escolheu viver em vez de consentir viver morto. É que para não fazer cocô teria que consentir em não ser, mas ele não conseguiu se decidir a perder o ser, quer dizer, a morrer vivo. Existe no ser qualquer coisa particularmente tentadora para o homem e esta qualquer coisa é justamente o cocô. Para existir basta deixar ser, mas para viver é preciso ser alguém. E para ser alguém é preciso ter um osso e não ter medo de mostrar o osso e, en passant, perder a carne. O homem sempre gostou mais da carne que da terra dos ossos, é que só tinha terra e madeira de ossos. E ele teve que ganhar sua carne, só tinha ferro e fogo e merda nenhuma. E o homem teve medo de perder a merda, ou mais, desejou a merda e por ela sacrificou o sangue para ter merda, quer dizer, carne. Onde só tinha sangue e um ferro velho de ossada e onde não tinha nada para ganhar em ser, mas só a vida para perder. Onde só tinha ferro velho de ossada e onde não tinha nada para ganhar em ser. Então os vermes, as bestas comeram ele. Não foi um estupro, ele se entregou ao banquete obsceno. Ele gostou disso e também aprendeu a se fazer de besta e a comer o seu rato delicadamente. E de onde vem essa ojeriza pela sujeira? Do mundo não estar formado ainda? Ou do homem ter apenas uma ideiazinha do mundo que quer manter eternamente? Isso vem de que o homem, um belo dia, se prendeu numa ideia do mundo. Dois caminhos se abriam a ele, o do infinito fora, o do ínfimo dentro. E ele escolheu o ínfimo dentro, onde só tem que espremer o seu rato, a língua, o ânus, o aglande. E Deus, o próprio Deus, apressou o movimento. Deus é um ser, se for, é merda. Se não for, não é. Ora, ele não é a não ser como um vazio que avança com todas as suas formas em que a mais perfeita encenação é a da marcha de uma penca incalculável de chatos, de piolhos. Nós estamos aqui para te preparar para a tua morte. Agora? Já? Já. Qual morte? Da fogueira. Mas me diz, como é que você pôde acreditar que Deus te enviou? Nós só entendemos o caminho quando chegamos. Eu sou filha de Deus. É tua grande vitória? Eu sou filha de Deus. O meu martírio. E tua libertação? A morte. O senhor está pirado, seu Artor. E a missa? Eu renego o batismo e a missa. Não existe ato humano que no plano erótico interno seja mais pernicioso que a descida desse auto-apelidado Jesus Cristo nos altares. Não vão acreditar em mim. Não vão acreditar em mim. Já estou sentindo daqui o ouvinte sacudindo os ombros. Mas o dito Cristo é aquele que, diante do piolho Deus, aceitou viver sem corpo. Enquanto um exército de homens descendo da cruz, onde Deus acreditava ter pregado todos eles há muito tempo, se rebelou e, armado com ferros, sangue, fogo e ossos, avançava injuriando o invisível para dar um fim no juízo de Deus. Música Música Pestante, pestanto, putara Pestante, pestanto, putara Música Atara, atara, atara Atara, catara, rana Utara, utara, catara Utara, retara, rana Otura, otura, conara Cocona, cocona, coma Curbura, purpura, purpura Curbada, curbada, quina Pestante, pestanto, putara Pestante, pestanto, putara A questão que se coloca O que é grave É que sabemos Que depois da ordem deste mundo Existe outra Qual é? Não sabemos O número e a ordem de suposições possíveis Neste domínio É justamente O infinito E o que é o infinito? Justamente Não sabemos É uma palavra Que usamos para indicar A abertura da nossa consciência Para possibilidades Desmedidas Inclassificáveis E desmedidas E justamente O que é a consciência? Justamente Não sabemos É um nada Um nada que usamos Para dizer Quando não sabemos Alguma coisa Do lado que não sabemos Então dizemos Consciência Do lado da consciência Mas há cem mil outros lados E então Parece que a consciência Está plugada em nós No desejo sexual E na fome Mas podia muito bem Não estar plugada Dizem Pode-se dizer Há quem diga Que a consciência É um apetite O apetite De viver E imediatamente Ao lado do apetite De viver É o apetite Da comida Que nos vem Imediatamente A mente Como se não houvesse Gente que come Sem o mínimo apetite E que tem fome Porque isso também existe Ter fome Sem apetite Então Então O espaço Da possibilidade Foi me apresentado Um dia Como um grande peido Que eu soltei Mas nem o espaço Nem a possibilidade Eu sabia justamente O que fossem E eu nem sentia A necessidade De pensar nisso Eram palavras Inventadas Para definir Coisas que existiam Ou não existiam Diante da urgência Impaciente De uma necessidade Sumir com a ideia A ideia E seu mito E no seu lugar Fazer reinar A manifestação Tônitroante Dessa necessidade Explosiva Dilatar Dilatar o corpo Da minha noite Interna Do nada Interno Do meu eu Que é noite Nada Irreflexão Mas que é Afirmação Explosiva De que há Alguma coisa Para dar passagem Meu corpo Mas francamente Reduzir meu corpo A esse gás fedido Dizer que tem um corpo Porque tem um gás fedorento Que se forma No dentro de mim Não sei Mas sei que O espaço O tempo A dimensão O futuro O destino O vir a ser O ser O não ser O eu O não eu Não são Nada Para mim Mas tem uma coisa Que é Alguma coisa Uma única coisa Que é Alguma coisa E que eu sinto No que essa coisa Quer Sair A presença Da minha dor De corpo A presença Ameaçadora Nunca Sossegadora Do meu corpo E com quanto mais força Me espremem Com questões E por mais que eu negue Todas as questões Chega um ponto Em que eu me vejo forçado A dizer não Não ao não Não à negociação E esse ponto É quando me pressionam Quando me apertam E me ordenham Até sair de mim Alimento Meu alimento E o leite De vocês Então O que fica Fico eu Sufocado E não sei se isso é Uma ação Mas me retorcendo Com questões Até a ausência Ou nada Da questão Eles me pressionaram Até a sufocação Em mim Da ideia De corpo E de ser Um corpo E foi aí Que eu senti O obsceno E que eu Pendei De desrazão E do excesso E da revolta Da minha sufocação É que me espremiam Até o meu corpo E até o corpo E foi então Que eu fiz tudo explodir Porque no meu corpo Ninguém toca Conclusão E pra que serviu Ao senhor Seu Arthur Essa transmissão Radioativa Em princípio Para denunciar Um certo número De bostas Sociais Oficialmente Reconhecidas E recomendadas Primeiramente Essa emissão Do esperma Infantil Doado Peneficientemente Por crianças Para fecundação Artificial De fetos Ainda por nascer E que verão A luz do sol Daqui um século Ou mais Segundamente Para denunciar Esse mesmo povo Americano Que ocupa Toda a superfície Do velho Continente Dos índios A ressurreição Do imperialismo Encoraçado Que cobriu A América Que fez com que O povo índio Antes de Colombo Fosse Execrado Por toda a humanidade Até agora Terceiramente Senhor Artor O senhor Está falando Coisas Bem Bizarras Quartamente Sim Eu estou Dizendo Uma coisa Bizarra É que Os índios Antes de Colombo Eram Ao contrário Do que Todos Foram Levados A crer Um povo Estranhamente Civilizado É que eles Conheceram Uma forma De civilização Baseada Justamente No princípio Exclusivo Da crueldade Quintamente E o senhor Sabe justamente O que é A crueldade? Sextamente Assim Não sei dizer Sétima Mente Crueldade É extirpar Pelo sangue E até o sangue Deus Deus O acaso Besta Da animalidade Inconsciente Humana Onde quer Que ela se encontre Oitavamente O que é que o senhor Quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que o ser humano Quando não seguram ele É um animal Erótico Há nele Uma Tremedeira Inspirada Uma espécie De pulsação Produtora De inumeráveis Bichos Sem nome Que são Formas Que os antigos Povos Terrenos Universalmente Chamavam Deus Isso deu No que se chama De espírito Ora Esse espírito Vindo dos índios Da América Reaparece Hoje Em tudo quanto É lugar Com Pôs Científicas Que só acusam Sua influência Infecciosa Mórbida Seu estado Seu estado Acusado De vício De um vício Onde Pulula A doença Porque Vocês podem Rir à vontade Isso Que vocês Chamam de Vírus É Deus E você E você Sabe com o que Os americanos Russos Os chineses Os israelitas Os ingleses Os franceses Fazem seus Átomos Um vírus De Deus Seu Arthur O senhor Está surtando Está maluco Não estou Surtando Eu não sou Maluco Eu estou Dizendo Que reinventaram Os vírus Afim de Impor Uma nova Ideia De Deus Achar um novo Meio de Relançar Deus Remasterar Flagrando Ele Justamente Na ação Da sua Nocividade Virótica Pregando Deus No coração Ali No lugar Mais amado Pelos seres Humanos Sob forma De sexo Doente Nessa aparência Sinistra De crueldade Mórbida Que Deus Veste Sempre Nas horas Em que se Diverte Em tetanizar E endoidar A humanidade Como faz Agora Ele usa O espírito De pureza De uma consciência Que permaneceu Cândida Como a minha Para me Para me Asfixiar Com todas As falsas Aparentes Que ele Espalha Universalmente Pelos Espaços É por isso Que Arcteau O momo Pode fazer O alucinado O que o seu Artor Quer dizer Com isso Eu quero dizer Que achei o jeito De acabar De uma vez Por todas Por todas Com esse Macaco Que se Ligem mais Acredita Em Deus Todos Acreditam Cada vez Mais No homem Então É o homem Que precisa Agora Decidir A ser Mascular Como é que é Se capar Como assim De qualquer ponto De afastamento Que se examine O senhor Passa de um maluco Um doido De pedra Fazendo o homem Passar Uma vez mais A última Na mesa De autópsia Para fazer Sua anatomia De novo Eu digo Para refazer Sua anatomia O homem é doente Porque é mal construído É preciso Se decidir A pôr o homem Nu Para lhe raspar Esse animal Animá-lo Que coça Mortalmente Deus E com Deus Seus órgãos Se quiserem Pode me amarrar Mas não tem Nada mais Inútil Do que Um órgão Quando vocês Tiverem Feito Um corpo Sem órgãos Vocês vão ter Livrado a humanidade De seus Automatismos E devolvido E devolvido A sua Verdadeira E imortal Liberdade Então Vocês vão Lhe reensinar A dançar Pelo avesso Como no delírio Dos bailes de rua E esse avesso Será seu Verdadeiro Direito Que Música A questão que se coloca, se o Deus existirá Nesse circo atemporal, Tukukuri com Marra Justamente não sabemos, é o nada o que será É o peido virtual, que o corpo dançará Sou a glossolalia preta, arlequim de prata Nesse carnaval paulista, recharxê da fecalite Sou a tomacunaíma, momucrepote Iemanjá, salva, rambona, mora, usino, zona Alucinada, sambando do avesso Será o fim do juízo de Deus Pra dar um fim no juízo de Deus O fim sem fim do juízo de Deus A questão que se coloca, se o Deus existirá Nesse circo atemporal, Tukukuri com Marra Justamente não sabemos, é o nada o que será É o peido virtual, que o corpo dançará Sou a glossolalia preta, arlequim de prata Nesse carnaval paulista, recharxê da fecalite Sou a tomacunaíma, momucrepote Iemanjá, salva, rambona, mora, usino, zona Alucinada, sambando do avesso Será o fim do juízo de Deus Pra dar um fim no juízo de Deus O fim sem fim do juízo de Deus Pra dar um fim no juízo de Deus Você ouviu nesse podcast Zé Celso, Ciro Moraes, Pascoal da Conceição Roderick Neros, Maite Arouca, Vitor Rosa Marcelo Drummond, Isabela Mariotto Camila Mota e Silvia Prado No baixo, programações e voz Felipe Botelho No violoncelo e voz Amanda Ferraresi No violão e guitarra Moita Matos No cavaquinho, Guilherme Santos A música é do Felipe Botelho Marcelo Peregrino e Zé Celso E teve as participações de Kelly Campello, cantando pra Iemanjá Karine Iglesias, cantando O Padeira Cocô E Zé Ed, cantando o samba Pra dar um fim no juízo de Deus De Celso Sim e Pepe Mata Machado Edição e mixagem Felipe Botelho e Amanda Ferraresi Pra dar um fim no juízo de Deus O fim sem fim do juízo de Deus Esse podcast foi produzido durante a quarentena Cada um na sua casa Com ensaios virtuais Gravando em seus computadores ou celulares Sem os equipamentos adequados Estúdio ou presença física Mas fazendo teatro como arte coletiva Durante a pandemia Por enquanto não podemos nos apresentar no teatro Porque causa aglomeração Mesmo sendo essa aglomeração Que garante a manutenção da companhia E do teatro oficina Nesse momento O teatro depende de você Apoie Proteja o oficina Link na descrição Apoie 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 Obrigado.